Hoje nós estamos aqui no Roblox pra jogar um parkour de trenó, isso mesmo que você ouviu E se você sempre sonhou em andar de trenó, já comenta aqui um emoji de trenó nos comentários Eu tô aqui com o Jean Oi gente E com o Cauã Oi gente Então bora lá gente, e nós vamos começar com uma corrida, tá bom? Porque tem três esteiras aqui, eu vou nessa do canto, pode ser? Pode ser, eu vou Tá, beleza E também tem alguns inscritos que acharam a gente, não sei como, mas acharam No já tá valendo, pode ser? Um, dois, três e já Ai meu Deus Ai meu Deus Ai é diferente Eu já tô no caminho Ai, já vou cair Cuidado hein, que desliza Já caí já Gente, o inscrito tá aqui comigo Olha, são três caminhos, mas eles se juntam depois E a corrida tá valendo até a primeira parada Ai menino, embora Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Quase tô cair Tem que ir muito devagarinho, senão não vai Olha o Jean aqui do lado Oi Jean, sai daqui Ah, não, tá chapando até com o menino Quem é ela? Sim Eu achei que era só o menino Ah não, cai Eu não vou rir, eu não vou rir Fomentei de novo O meu treinor explodiu, véi Gente, volta sozinho, eu tô triste Sério? Tô indo aqui, eu tinha morrido Ó, o inscrito veio de novo comigo O Caló tá lá na frente O Caló, como sempre, tem que estar na frente Vai explodir Vai explodir Vai explodir Berenice, segura Nós vamos bater Ai meu Deus Eu tenho que ir muito devagar porque eu tenho uma pessoa comigo Vocês estão atrás de mim? Sim Porque o menino aqui vai, menina, não empaca não Olha lá, o Caló já tá subindo as espirais E o Jean tá praticamente do meu lado Ai, 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 ai Tem que ir muito devagar Ai, ai Eu vou ficar assistindo vocês Não, 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 não Não, não subiu Tem que subir no embalo Ai, ai Ai meu Deus Eu acho que se encostar o trenó, ele explode Porque parece que foi o que aconteceu Que eu bati no da menina e explodiu Espera aí, ela tá aqui travada Vai Não, não Não, tá aqui para trás Ah Jean, você sai daqui Pelo amor de Deus, sobe Que ódio O Caló explodindo, véi Gente, eu fiquei com dó Ó, tem que ir muito devagar aqui nessas curvas Porque senão dá ruim O meu não tá subindo Vai, tipo, pro lado com a seta Eu nem sei porque que eu tô ajudando Sendo que eu tô numa corrida Mas tudo bem Vou ajudar porque eu tenho um bom coração Humildade não precisa nem falar Porque exparece no meu rosto Mas vamos lá, galera Comentem aí para quem vocês estão torcendo É o Caló vindo lá já? Que isso? Que velocidade é essa? Aham E eu caio daqui de cima Eu vou ficar tão triste Mas cuidado Que depois desse caminho Ainda tem mais um pouquinho, hein Até a primeira Primeiro checkpoint Mas quem chegar primeiro No primeiro checkpoint Ganhou, hein Não para de subir, não É a última É a última Ai, meu Deus E agora é o looping Ai, tem looping? Tem Eu tô vendo tudo Ai, meu Deus 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 Aqui ainda tem umas mordinhas Se eu soubesse que a menininha bater em mim Eu tinha explodido a Natasha Ai, eu cheguei Fui a primeira Cheguei O Jean chegou em segundo E vamos esperar, então, o Cauã Porque agora nós vamos, nós três no carrinho Vai funcionar assim o desafio, gente Vamos nós três num carrinho só Eu vou dirigindo Só que se a gente morrer O próximo vai dirigir até a gente passar de fase, entendeu? Vamos ver quem que vai conseguir passar a próxima Aqui, vou com o carro Corre, corre, corre Ai, sai com a outra Foi, mano Confundiu o acento Eu vou ficar na trás? Por quê? Quem tá atrás Muito mais, né? Ai, meu Deus Que isso Vai na ordem Depois vai eu Aí a Natasha vai pra trás E a gente vem pro meio Isso, isso Bem certinho Tá, tem uma moedinha aqui Bora, galera Bora Meu Deus Meu Deus A gente já batendo no... 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 Gente, o que que tá acontecendo? Vocês não se amam? Gente, eu não vi que ele tava descendo E ele gira A gente gira Calma, galera Vai dar tudo certo aqui Meu Deus Ai Tudo bem Tudo bem, galera Ó, o bom que tem umas partes Que tem essas coisinhas aqui Essas barreirinhas Ai, tem umas pedras aqui, galera Cuidado Segura firme Para, para Segura firme Vai devagar, vai devagar Vai devagar Hoje aparece aquelas pessoas desesperadas Quando andam num carro rápido Gente, eu morro de medo das coisas Que eu nem na vida real Ai, vou ter que pegar uma velocidade aqui mais rápida Pra não passar reto Menino, caiu Vocês viram? Eu vi também Se ele caiu, nós pode cair também Já não fala Vira essa boca pra lá Vai dar tudo certo Gente, olha essa parte Ai, meu Deus Tá, eu vou ter que acelerar, galera É isso Ai Ai Meu Deus Natasha, minha vida tá nas suas mãos E agora? Ok Passamos Passamos Passado Passado Vai, Gil Você tem que ficar no meio Boa, bora Ai, vai com cuidado Ai, eu já caí aqui O caô já perdendo o controle Nossa, mas aqui tá mais difícil, hein Tá bem fininha a pista Ai, gente Ai, calma Ai, isso aqui vai dar Ai, meu amigo Agora vai Vai, 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 vai Acelera esse tremor Que eu quero chegar no pulo norte Se bem que a gente já tá no pulo norte, eu acho Não faço ideia Gente, olha esse daqui Que difícil Ai, eu tô me tremendo Olha, mas é mais fácil Que aquele jogo do barco lá É Achei mais fácil Porque esse aqui é só você acelera Ah, não Só foi o palagrafo fácil Bora, Jankoff Confio no seu potencial Vai, acelera aí Eita Meu Deus do céu O negócio voou, Jankoff O que que é isso? Calma, calma, calma O caô ali Do nada o caô falando com os gringos Abanite, sou filha Abanite, chileja Vai, Jankoff Cuidado Ai, essa parte aqui é difícil Calma, calma Vai devagar, gente Se cair é culpa de alguém que tá muito pesado É o caô É o caô Que tá com muito item na skin Para, mulher Ele disse assim Vocês têm cara de serem populares Eu vou te acalar no YouTube Jankoff Nossa, Jankoff Gente, as minhas mãos estão tremendo Ai, gente, eu tô nervosa Será que o Jankoff vai passar? Nossa, olha Ele tem umas plaquinhas, hein Calma, vai devagar Ai, meu Deus Será que nós três estamos pegando as moedinhas? Acho que sim, né? Pega quem tá levando Ai, que justo Amei Eu quero comprar um treinor novo No próximo checkpoint Não, vai pela hard A fácil é enganação Certeza Será? Não, a hard é muito hard Mas a fácil tem gelo escorrega Mas é um cilindro? A gente não vai conseguir ter equilíbrio É, vamos pelo easy, vai Tá, tô indo Vai, calma Vai devagar Se isso escorregar Você vai ver que vai escorregar Pita, é fácil Não parece um queijo, galera? Queijo e um queijo Jankoff Jankoff, não fala muita coisa que tá fácil, não Essas coisas atraem Não é muito bom Tá deslizando Eu tô sentindo Meu Deus Calma, calma Deslizando Eu tô arrasando Calma aí Ó, o checkpoint tá ali na frente Próxima parada Que eu vou dirigir Eu vou é comprar a moeda Porque eu quero comprar Um treinor novo já pra gente Enquanto isso Eu vou confiar no potencial de Jean Eu caí aqui agora Minhas mãos tá tremendo Eu tô tremendo literalmente De verdade Tá, passamos Passamos Tá achando o quê? Que eu não sou Ai, eu morro aqui, né? Checkpoint Checkpoint Gente, vamos lá que eu vou comprar então Eu quero comprar esse aqui de 25 mil Porque eu sou rica Vem, vem, vem Bora Ai, por que eu fico atrolar? Eu não quero Gente, eu não confio no meu potencial Gente, o que que é isso? Não vai pra cima? Eu acho que a gente vai pro céu Meu Deus Meu Deus Ele vai voar lá Meu Deus, Chapada! Mano, mano! Socorro, socorro, socorro! Tá todo sob controle, galera! Meu Deus! Olha, tem que virar! Ai, meu Deus! Meu Deus, que tudo! Calma, vai dar tudo certo, galera! Freia, mulher, freia! Ai, meu Deus, pega! Gente, isso aqui vai dar certo! Vai, continua aí! Não tem como! Será? Não tá indo, não! Calma, galera! Vai dar certo! Nossa Senhora! Relaxa! Meu Deus! Ah, eu vou me jogar ali! Gente, treinou se pilota ou se dirige? Se dirige! Por que eu falei pilotar? Pilotar é só avião, eu acho, né? E moto! É verdade! Não pode muito rápido! Passando mal! Ai, vai lá, o Gio tá rindo horrores e faz a mesma coisa! Eu não duvido! Ai, que ódio, velho! Acho que foi isso que eu fiz também naquela fase! Por isso que meu treinor se enfiou pra dentro! Vai, acelera, Gio! Acelera e já vira quando chegar ali! E desacelera ao mesmo tempo! Ah, não é tão difícil! Eita! Desacelerei demais! Faltou, faltou! Faltou like! Desce agora! Isso! Isso! Agora se acelera, calma! Ó, cuidado que foi aí que eu fiz o negócio! Eita! Meu Deus! Gente! Piloto, meu amor, você tá achando o quê? Nossa, vai ter um negócio muito louco ali na frente, gente! Não quero mais, eu acredito! O outro checkpoint tá aonde? É ali mesmo o outro checkpoint! Não, não é não! É ali esse da frente! É aquele da frente ali! Meu Deus! Gente! Meu Deus! Que loucura! Gio do céu! Freia, freia, freia! Ah, não, Gio! Ah! Vamos lá de novo, que a gente tem que chegar na queixa point! Guerreira! Ai, tô fazendo mal! Nossa, a gente tava tão perto do final! Ai, gente, tô tão nervoso! Não aperta pra frente, Nath! Só deixa ele ir! A Natasha apertando pra frente! Toda a vida, Natasha, dá um beijo! Bora, menina! Vamos ver se o Kaoh vai conseguir agora, gente! Ó, eu tô sentindo que o Kaoh vai passar essa, porque ele analisou já as coisas! Nossa, se eu tivesse muito! Gente, pelo amor de Deus! Desumano! Ó, o Jean, o Jean já passou uma vez, então! É a última chance do Jean! Vai, galera! Vamos, galera! Mulheres! Vamos, galera! Mulheres! Gente, se vocês deixarem o like no vídeo, a gente vai passar! Não deixaram o like! Não deixaram, viu? Tá vendo? Calma, agora não é minha vez, vai dar certo, galera! Eu tô sentindo! É o trenó, gente! É o trenó! Uou! Tá, agora desacelera! 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 Desapega! Desapega! Ó, LX! JGN! Fala! JGN! É Jean! Kawai! Tô chapando! Ah, JGN! Ai, gente! Bixinha! Eu tô tremida! Eu não acredito que eu fiz isso, gente! Eu tô passando mal! Eu vi minha vida passar em frente aos meus olhos, vocês têm noção! Foi onde que tu morreu, Jean? Lá na frente! Tô com medo! Gente do céu! Meu Deus! A gente tá fazendo o mais difícil que é passar pela lateral! Não vai descer! Pega o embalo! Pega o embalo! Pega o embalo! Não vai descer! Vai, eu vou! Dá ré! Peta com tudo no W! Eu tô indo! Eu tô indo no W! Não vai dar! Não vai! Vai pra cá! Eita! Que ódio, véi! Que ódio! Não, gente! A gente vai tentar de novo! A Natasha é inimiga do fim! Vai, 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 vai! Acelera! Acelera, Nossa Senhora! Vai, Kawai! Agora eu confio em você! Eu tô sentindo que agora é a vez do Kawai passar! Não vai pra frente! Kawai! Mulher, mas eu nem apertei o W! Gente, eu tô achando que é o trenô! Vamos botar o trenô antigo! Será? Acho que não! A gente quase chegou no final! Ó, então o problema que a gente tem quando fizer o negócio lá do mundo... Não, acelera, Kawai! Deixa aí sozinho! Tem que acelerar muito lá naquela outra parte! Ai, vai! O que eu decaí é do homem! Gente, vamos voltar com o trenô! Deixa eu botar aqui! Não, agora a gente vai passar, porque... A sorte está nos mais simples! Não, além de deixar o like no vídeo, eles se inscreveram! Eu não aguento mais! Eu não aguento humilhação! Vai, Kawai! Calma um pouco! Isso, isso! Agora foi! Ai, ai, ai! Curacão, Carminho! Freia, trenô! Treino, não freia! Freia sim! Ai, essa curva eu não faço não! Faz, 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 faz! Vai, cura! Corre, corre! Para, 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 para tudo! Para bem devagar! Para tudo! Que que é isso? Decolou! Passada! Gente, essa foi bonita! Kawai, ali, isso tu só acelera! Isso aí pode acelerar! Não vai cair não! Pode ir! Será? É, só no final! Quando passar ela, você desfreia, pelo amor de Deus! Desesfreia! Desfreia! 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 Mil milhão de anos depois! Vai, Genkof! Eu tô confiando, hein! Nós já não tem mais nem ordem aqui! Tá indo lá na... Não, tá certo, eu acho! Não! É, não! É você no meio! Bateu! Não! Tá achando o que? A gente de primeira tinha ido tão bem! Quem que passou de primeira? Sabia! Então o Genkof vai passar de última! Essa é a última? É a última! Se a gente passar, senão a gente vai ficar gravando até meia-noite! Calma, calma! Tô nervoso! Ó, a rapidez! Mas acho que depois que quando terminar a curva, a subida, tu já desacelera! Já começa a desacelerar! Não, freia, freia, freia! Demais! Não, vai, vai! Vai dar certo, vai dar certo! Tenta de novo! Vai! Tô bobo já! Como se a traição já não bastasse! Não tem como dar um boost, sei lá, um negócio assim? Dá ré de novo! Calma, calma, calma! Ó, eu sinto que a próxima vai! Só não vai muito pra cima, senão aí tomba! Subiu! Subiu! Quase! Não subiu! Ai gente, que tristeza! Ó, agora subiu! Agora subiu! Calma, calma, calma! Muita calma nesta hora, galera! Cadê, gente? Vai, 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 vai! Não acelera muito! Acelera! Calma, calma, calma! Vai bem devagarinho! Pode ir, tipo, bem deslizando, não temos pressa! Freia muito aí, aí parece bem perigoso! Vai ter outra pista ali de virar a curva! Calma, calma, calma! Não! Gente, eu não acelerei, eu juro! Não, gente, olha, eu desisto, eu cansei, tentamos, tentamos, mas não conseguimos passar de nada! Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje! Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ou se estar contipando quando for comprar Robux ou prêmio. É isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau! 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 Tchau, gente! 90% dos inscritos já compraram na loja do canal, e você também pode ter o seu moletom camiseta da Tachapanda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes, e você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você! Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo! Tchau, tchau!